E a boa notícia para os artistas goianos. Governo de Goiás lança edital de 2 milhões de reais do Fundo de Arte e Cultura para fomento de espaços culturais em todo o estado. O secretário da retomada, César Moura, fala agora sobre a novidade. Nesse momento a gente está apoiando palcos permanentes e festivais. A gente está vendo a importância de manter esses espaços culturais para quando a pandemia acabar, os nossos artistas tenham onde se apresentar e apresentar suas artes. Então, em outro ponto importante, a gente precisa valorizar a manutenção da mão de obra. Então, nos empregos, nesse edital, é um foco principal. É manter a mão de obra nesses espaços e salvar esses empregos. Então, esse foi o foco. É um projeto novo. O governador Ronaldo Caiado pediu toda a dedicação e a gente pede a atenção de todos os proponentes. Entre no site. Ele está desburocratizado. Nós vamos fazer quatro lives para poder explicar e tirar dúvida de toda a população. Então, um FAC, um Fundo de Arte e Cultura para todo o Estado. Que notícia boa, né? Ainda mais nesse momento que os artistas estão passando por um período muito difícil, né? Enfrentando essa pandemia. Muitos, praticamente todos, parados.